Senhor, essa tarde eu disse assim, Deus, eu tenho sido chamada de biscoiteira, de todas as, dos regras que entraram, botou uma cobra muito grande, aquilo mexeu com o meu psicológico, mas eu disse assim, Deus, o Senhor já ouviu muitas orações hoje, pedindo por Davi, e seja feita a sua vontade, mas eu tenho que te pedir uma coisa, o Senhor sempre precisou do povo, a dignidade de Davi foi ralada naquele reality, e o povo hoje mostrou que Davi não tem liderança, Davi não tem anjo, mas Davi tem o povo, e é o povo, ali, sinta-se abraçada por mim, cada um de vocês, eu faço questão de estar no meio do povo, sabe por quê? Eu já vim de cerveja com Davi, eu já vim de água, eu já vim de comida, eu sou do povo, eu não quero ar-condicionado, eu não tô de ônibus ter milhões, mas eu quero vocês como meu amigo, eu quero vocês valorizando meu filho, e isso não tem preço pra mim, obrigada, que verdade!